Estou aqui com o Adalberto que vai demonstrar esse produto, Microjet Press. Ele é indicado para qual situação, Adalberto? Para a remoção de pinturas, fichações, oxidações em qualquer tipo de material, ácido carbono, alumínio. É legal que a proposta dele é que ele é ecologicamente correto. Por quê? Não precisa utilizar energia e você também não precisa utilizar água para essa remoção. Exatamente. O material que remove essas sujeiras é um abrasivo chamado EcoDust. É um mineral, portanto é algo que não polui o meio ambiente, então é muito utilizado por essa forma. Muito bacana e legal que ele é portátil, ecologicamente correto, que você encontra aqui na Dutra Máquinas. Entre em contato, Dutra Máquinas, a marca das melhores marcas. Dutra Máquinas. 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 Obrigado.